Opa, derrotou! Maria, tá ao vivo, Maria! Tá ao vivo, Maria! Maria rotando! Tá ao vivo, Maria! Você faz isso, Maria? Oxe! Tá lá! Maria, vamos trocar de cabelo com o tio? Vamos trocar de cabelo com o tio? Eu volto um sorvete pra você, Maria! Aqui dá pra tirar uma... tira essa cor! Um chocolate! Tira essa careca daqui! Exatamente! Aqui dá pra tirar uma foto! Peguei esse raio, olha que cor-do-sol! Aqui, cor-do-sol! Olha que lindo! Na praia de Tuaquina! Olha que lindo cor-do-sol! Só começa no primeiro dia, mas dá pra muita energia, muita natureza, Uma linda cor-do-sol como ele, tá? Não é lindo! Aqui na praia de Tuaquina, de Tuaquina, de Tuaquina, de Coral Sul, cor da ropa... O que que está acontecendo? Quer descer com a filha dele lá? Descer com a filha dele lá, deixa eu ver! Vamos ver onde que ele está, que eu não tô nem achando! Tá tudo bem, gente! Tô de ficar sentado! 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 E aí E aí E aí E aí Acaba de dormir de vez A tomba aqui A pica foi aqui mesmo Litoral sul Pode pá Ainda é só o primeiro dia só Tem muito mais por vir É isso aí É isso aí É maravilhoso Uma natureza linda A cena bonitão A pica foi lá no carro Vila Esteves Vila Esteves Ontem Lá no passeio de barco Tá parado de barco Contra os parças mesmo Damos a vida inteira juntos Festinha que daí Ajuda na festinha E aí galera Parça de parça Vila Esteves Presente ontem Florianópolis Mas com a presença Lemão Versão Galera Do Cordeiro Do 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 Tubá É nós aí Vila Esteves Galo Lá em Limeiro Galo come o leão Galera Florianópolis Litoral Sul Praia dos Ingleses Tamo junto Pequena Duna de Areia Mas bonita Tudo de bola Duna de Areia Aqui de frente Que é a praia Ó Duna de Areia Praia Praia dos Ingleses Esse é o litoral sul Florianópolis Santa Catarina Coisa linda aqui ó Praia de Joaquina Florianópolis Litoral Sul Vem aqui Vamos lá Amei Nós Vila Esteves Limeira Limeira Pode pá A Danila Aqui ó Mas não salve lá pra Limeira Danila Tô cansado A Danila tá cansada Mas também O sol que é pitando aqui Aí galera A praia de Daniela Show de bola Linda essa praia de Daniela Mais transmissão ao vivo Agora a noite com a queima de fogos Aqui Em Florianópolis Santa Catarina Litoral Ai que coisa mais linda galera Praia de Jureiren Internacional Tchau 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 Tchau